Desde o primeiro momento em que a Polícia Civil tomou conhecimento, as investigações silenciaram. É um caso complexo. Hoje, no início da manhã, nós tivemos a notícia do falecimento do recém-nascido. Fato grave, fato hediondo, né? A Polícia trabalha agora com algumas questões sigilosas de verificação, mas, de toda forma, a gente solicita também o apoio da comunidade, da cidade de Neró, da população, para, por intermédio de um 197, prestar suas informações para somar ao que nós já temos. Com certeza, a Polícia Civil dará a resposta desse crime grave que ocorreu aqui e que promoveu toda a nossa cidade. Delegado, o crime de abandono já é grave demais, principalmente se tratando de um nenenzinho totalmente incapaz, inclusive, de se comunicar. O que acontece agora, tendo em vista que essa criança morreu? Exatamente. Inicialmente, nós estávamos trabalhando com a questão do abandono, mas, de acordo com as circunstâncias que o recém-nascido foi encontrado, ou seja, dentro de um saco de fazer compra, saco plástico, ao sol, a pessoa que a lei abandonou assumiu o risco de produzir o resultado, né? Então, essa investigação é uma investigação de homicídio com toda a técnica da Polícia Civil para chegar ao seu esclarecimento. Delegado, em todos os casos, a participação da população é muito importante quando faz denúncias. Nesse caso, também uma denúncia muito bem-vinda, né? De saber, por exemplo, ah, minha vizinha estava grávida, teve um neném, sumiu. Alguma coisa nesse sentido que possa ajudar nesse trabalho da polícia? Exatamente. Nós esperamos também essa soma de esforço, já que o local em que foi abandonado o recém-nascido é um local que não possui desprovido de tecnologia de câmera, é um local um pouco abandonado, e ele foi deixado ali em um saco plástico, com certeza carregado como se fosse uma compra de mercado, então tudo isso dificulta a investigação. Para a gente finalizar, delegado, a gente já consegue dizer qual foi a morte da causa dessa criança? Algum problema de saúde? Alguma coisa ligada realmente a esses maus-tratos, esse abandono? É, nós não tivemos acesso ainda à questão do laudo, né? Para definição do motivo da morte, mas nós temos conhecimento que se mesmo ele pudesse sobreviver, ele ficaria em estado vegetativo, não conseguiria se alimentar, iria se alimentar só por sonda, iria ter dificuldade de respiração também, né? Ou seja, os danos do abandono foram fatais, tanto é que levaram o óbito.